VIT DANCE Se você disser que tá afim Eu vou te jurar Amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim Eu vou te jurar Amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração cê tá ganhado das horas Será que dessa vez o cupido vai acertar Em fazer eu trocar minha rotina de rolê Prometo não descer mais balde Não chega em casa tarde Eu largo tudo no meu auge Se você disser que tá afim Eu vou te jurar Amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim Eu vou te jurar Amor sem fim Amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim Eu vou te jurar Amor sem fim E dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim Eu vou te jurar Eu vou te jurar Amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração cê tá ganhado das horas Daquele jeito É o MV, Zé Felipe, Bichela Suíga É pra tocar no paredão Vem que barulho!